O Fogacho da Fornalha O Fogacho da Fornalha O Fogacho da Fornalha Os que passam toda a vida Trabalhando, tendo em vistas A firmeza dos seus braços Com a fronte bem adida São os grandes idealistas Nada tem de medrar Ao composto dos martelos Ou das serras a serrar O seu sonho é sempre belo Porque é belo trabalhar Torna que torna Bem com o passado Sobre a bigorna O som do malho Ai, reproduz o nosso fado bem fadado Porque não há fado melhor Do que o trabalho Ai, reproduz o nosso fado bem fadado Porque não há fado melhor Do que o trabalho Do que o trabalho Do que o trabalho